Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela O movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Ai, ai bebê, é lapada dela, Brasília